Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai e flecha certeira e mãe de Aciara, tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Bem, seu manhinha, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais o Me Fundamenta 92. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 92. A pergunta do irmão é sobre o andar do caboclo, o tremer do preto velho. Eu vou colocar a pergunta aqui, a pergunta dos irmãos, como eles perguntaram mesmo. Por que o caboclo manca? Por que o preto velho fica tremendo? Ele é da veíce? O caboclo manca porque ele tem um defeito na perna, tem um defeito no pé? Não, não é assim não, irmão. Bom, primeiro, se o caboclo tem alguma deficiência física, ele já foi curado no mundo espiritual. Não existe os hospitais espirituais que curam as dores, que curam. O caboclo vem na Umbanda curado de todas as suas máculas. Ele pode trazer símbolos sagrados cravados no seu espírito, mas uma perna danificada, um braço danificado, a língua danificada, não. Isso não. Ele vem para realmente poder trabalhar. Agora, por que ele manca? Não são todos, são alguns, né? Não são todos. Alguns andam na ponta do pé. Eles andam na ponta do pé porque durante todo o trabalho, durante toda a energia da casa, que está sendo descarregada na casa, ele fica recolhendo para debaixo da sola do pé, do chakra das solas do pé, ele fica recolhendo toda a energia negativa. E quando num determinado momento ele desce, abre um portal debaixo dos pés dele que é encaminhado ou para o Ixu que toma conta da casa, ou para o Ixu que trabalha junto com essa entidade, ou para os próprios domínios dele. E quais seriam os domínios? Seriam as matas, se ele é de Oxó, se da estrada, se ele é de Ogum, das pedreiras, se ele é um caboclo de Xangô, e assim por diante. Das cachoeiras, dos rios, se é de Oxum, de Enumar, se é um caboclo de Emanjá, e assim por diante. Quando ele desce o pé, ele crava o pé, ele está assim, né? Andando assim. Quando ele crava o pé, a sola do pé no chão, abre o portal e descarrega toda aquela energia que ele captou para debaixo dos pés. E muitas vezes, é a própria energia do próprio médium. Ele descarrega a energia do próprio médium, às vezes. Ou dos consulentes, ou do terreiro mesmo. E o preto velho, por que fica fazendo assim, né? Por que fica tremendo ali com a mão? Não é de bem esse não, irmão. O preto velho, o arquétipo do preto velho, é isso, é ser um preto e um velho. Mas nem todo preto velho é preto e é velho. Tem muitos monges, tem muitos espíritos de alta luz que andam realmente normal e incorporam nos médios com o arquétipo do preto velho. Está abrindo o Para Sempre Umbanda, no www.psu.com.br, um curso sobre arquétipos. Consulta lá o nosso site, vê se esse curso já está online. Com o meu irmão Renato Tchalian. E por falar nele, entra lá no vídeo dele, no canal dele lá, Devaneios de Umbanda. Está cada um vídeo melhor que o outro lá. Estou curtindo muito os vídeos deles. Entra também no canal lá do meu filho Roberto Angelia, Délito Simões, são os filhos da casa, da Curimba de Pai Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda, de Mãe Jaciara, né? E da Umbandarte, dos meus filhos de santo daqui da nossa casa, da nossa corrente. E tem muitos outros irmãos também, como o PH, Márcio Caim, o Robson Andreani. Tem muitos irmãos aí. Que são excelentes aí. Eles dão... Paulo Mansur, papo da banda. Tem muitos irmãos que ajudam bastante também. Entra lá no canal deles. Voltando ao preto velho, ele incorpora o arquétipo. O arquétipo do preto velho. Então o arquétipo do velho é aquele velhinho. Mas não significa que ele seja velho. E o tremor que ele faz, na realidade, ele está emitindo vibrações. Não tem o adjá? Não tem o coro? Que emite vibrações? O espírito do preto velho fica ali emitindo vibrações a partir do espírito. decantando todas as energias negativas. E aquele preto velho que fica batendo o pé é aquilo que eu já expliquei. Ele fica abrindo portais e fechando portais, abrindo portais e fechando portais, descarregando o terreiro, descarregando o próprio médio, descarregando o consulente. Tem um vídeo lá que eu fiz lá também, o estalar dos dedos. Está aqui, o estalar dos dedos. Assiste lá, que explica por que que se estala os dedos. Assiste lá o estalar dos dedos. Vocês vão gostar. É por isso que o caboclo manca e por isso que o preto velho treme. O caboclo não tem a deficiência e o preto velho também não tem. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Meu nome é Paulo D'Ogero. Vê Fundamenta 92. Abraço!